Olá, é um grande prazer ter você aqui de novo. Este é o 20º Devocional de Novembro. Siga-nos nas diferentes plataformas para se manter atualizado com todas as novidades e conteúdos exclusivos que preparamos para você. Nosso tema hoje é Nada pode nos separar de Cristo. Diz respeito a nossa leitura de Romanos capítulo 7 a 9. Hoje exploraremos o oitavo capítulo da Carta de Paulo aos Romanos. Somos convidados a conhecer profundamente a graça redentora de Nosso Senhor. Este capítulo é um tesouro de consolo e esperança, e ao nos aprofundarmos nele, somos lembrados da gloriosa verdade de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo começa destacando que para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Isso não é um simples alívio temporário. É uma liberdade eterna. Nossa justificação não é baseada em nossos méritos, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Assim quando Cristo terminou sua obra, ela ficou à disposição de todos os que crerem nele. E todo o que crer em Cristo não pode ser condenado. Fomos resgatados, não por nossos próprios esforços, mas pela graça soberana de Deus. Paulo nos lembra que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenando o pecado na carne. Jesus, o Cordeiro perfeito, tomou sobre si o castigo que merecíamos, para que pudéssemos receber o perdão e a justificação. Assim ele se tornou sacrifício em nosso lugar, e seu sacrifício nos reconciliou com Deus. Ao contemplarmos essa verdade, somos ainda mais desafiados a viver uma vida de acordo com o Espírito. Aqueles que vivem segundo a carne estão em inimizade contra Deus, mas aqueles que vivem segundo o Espírito têm vida e paz. A presença transformadora do Espírito Santo em nós é uma garantia de que somos filhos de Deus e que Ele nos ama e estará conosco todos os dias. O ápice dessa mensagem gloriosa é a declaração incansável de Paulo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de sermos resgatados por Cristo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Não importa o quão profundo seja o vale ou quão alto seja o monte, o amor do Pai é constante e inabalável. Essa é a garantia que temos em Cristo. Somos amados de maneira que ultrapassa a nossa compreensão. Paulo descreve várias medidas para mostrar que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Jesus. Assim, meus amados, que possamos viver nesta verdade. Que a consciência da graça que nos salvou nos leve a uma vida de gratidão e consagração a Deus. Que possamos enfrentar cada desafio sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nossa oração é para que o Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo, e que a certeza do amor eterno do Pai nos console em todas as circunstâncias. É isso aí! Chegamos ao final do nosso Devocional de hoje. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que são especiais para vocês. Ah! E deixem um comentário se quiserem interagir. Também contamos com aquele like para impulsionar o nosso conteúdo. E se precisarem de oração, nos queremos orar por vocês, é só deixar nos comentários. Valeu mesmo por fazerem parte desse momento com a gente. Que Deus continue nos abençoando!